Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aí de uma X35, ano 2017. Esse vídeo é para quem de repente está interessado em conhecer mais um pouquinho sobre o carro, tiver interesse em comprar um carro semelhante a esse, poder saber um pouquinho das características dele, né? Enfim, esse daqui é 2016, modelo 2017, já é essa versão nova, que teve uma leve reestilizada. É um carro extremamente confortável, gostoso de dirigir, é um carro que não faz muito barulho, o conforto aí se deve ao fato de ter suspensão elevada, ser um SUV, um utilitário esportivo. Todavia, como a gente sabe, esses utilitários esportivos aí da atualidade é carro que vai mais para fazer aventura em supermercado, shopping center, essas coisas, né? Um carro que é 4x2, a tração é dianteira, não é 4x4. A faixa de preço desse carro aqui é no 2017, está na faixa aí de 80 mil reais. E um novo custa de 100 a 115 aí, dependendo da configuração. Eu acredito que é um carro que vale a pena você ainda comprar um usado, desde que você ache um inteiro, em excelentes condições. Aí você já sai economizando aí pelo menos uns 25 mil reais, porque o carro novo é vendido por 100, mas a gente sabe que nunca fica no 100, né? Sempre tem alguma coisinha a mais, tal. Ele tem o motor 2.0, flex, né? Álcool, gasolina, você pode utilizar em qualquer proporção esse combustível. No álcool, ele tem 167 cavalos e na gasolina 157. É um carro bem forte, ele anda muito bem. O torque dele, 20.6 no álcool e 19.2 na gasolina. Velocidade máxima dele por volta de 180 km por hora. É um carro que consome relativamente bem. Se bem também que ele é grande, né? Ele é grandão, pesado. Então isso é muito relativo. Mas o consumo na cidade, no álcool, fica em torno de 6, 7 por litro. E da gasolina, eu não sei informar pra vocês porque esse carro utiliza só álcool. Mas geralmente dizem aí que faz por volta de 10 da gasolina. Então o álcool acaba sendo compensador. O câmbio dele é uma transmissão automática de 6 marchas. Tem os espelhos rebatíveis. Chave com controle aqui, você só aperta aqui, ó. E já abre e já rebate os espelhos. E tá um pouco sujo por dentro, né? Não reparem. Combustível, abre por aqui. Capô aqui. Freio de estacionamento dele é aqui, ó. Então se você for entrar no carro pela primeira vez, não vai se assustar, né? Em olhar aqui a alavanca e não encontrar a alavanca aqui. Porque a alavanca fica aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no carro. Vou mostrar mais detalhes pra vocês aqui de dentro. Bom, pra ligar, ele também tem o sistema start-stop, né? Start-stop não. Só o que diz start-stop. Você pisa no freio, aperta o botão, ele liga. Vou ligar porque o condicionado tá muito quente aqui dentro. Esse apito aqui é do cinto de segurança. Eu entendo como start-stop, aquele sistema que você para no sinal, você para o carro e ele desliga e liga sozinho. E isso, no meu ponto de vista, que é o start-stop. Tá? E não, enfim, esse botão somente. Mas nesse carro é isso. O botão é simplesmente pra você ligar e desligar o carro. Vamos lá. O painel dele segue a linha aí da Hyundai, um painel com esse fundo azul. Ali a gente tem, então, as informações aí da temperatura do motor, combustível. Ali o P, né? Você pisa no freio e troca aqui as alavancas, ó, a ré. Na ré tem sensor, aqueles de apito e também tem câmera. Você põe aqui, tem um neutro. Aparece um neutro lá. E o D de drive. Se você quiser utilizar o método manual, joga a alavanca pra cá. E aí aqui você sobe e marcha, ó, tá vendo? Foi pra segunda. E pra cá você diminui, ó. Foi pra primeira. E aí você volta pra cá e deixa no modo automático sozinho. Vale lembrar que aqui tem um botão que você deve apertar pra você poder manipular aqui, tá? Senão ele não vai, ó. Tá vendo? Fica travado. O volante completo tem piloto automático, né? Cruise control. Controle do rádio aqui no volante. Você pode também atender chamadas aqui pelo volante, né? Tem conexão Bluetooth pelo sistema multimídia. Aqui tem o controle de iluminação das luzes do painel. Aqui o trip, né? Pra você poder zerar ali a quilometragem quando você quiser fazer uma viagem, alguma coisa. Ó, se apertar no trip, ó. Tem ali o tempo que o carro ficou ligado. A média de quilômetros por hora, que isso aqui nunca dá certo em carro nenhum. Só acho estranho, assim, ter apenas um trip, né? Se você quiser, eu gosto, acho, pelo porte do carro, deveria ter dois trips. Trip 1, trip 2. Ali o odômetro total. Aqui no sistema multimídia, a gente tem aqui então Bluetooth, tem CD player ainda, interessante, né? Porque nos dias de hoje a gente nem tem mais praticamente disco, nada. Mas, enfim, tem a opção de ter o CD, DVD também. É bem completo, tem o sistema aqui do rádio, todo digital. O ar-condicionado, também outra coisa que me surpreende pelo valor do carro. O ar-condicionado analógico, né? Eu penso que poderia ser digital. Não é também dual zone. Penso que também poderia ser dual, né? Com temperaturas distintas. Mas, enfim, né? É isso aí. Aqui atrás a gente tem saída do ar-condicionado, também. O que eu vejo aqui dentro, ó, assim, tem luzes, né? Basicamente, aqui um porta-óculos. Aqui os espelhinhos. Aqui também, ó, espelhinho. Aqui tem uma outra luzinha aqui, ó. Vai ser interessante, né? Pra, de repente, mulher que gosta de se maquiar no carro. Aqui o alto-falante, pra quando você estiver usando o telefone no viva-voz. Aqui uma outra luz aqui, do cortesia do salão, ó. É, aqui o encosto aqui pro braço. Você levanta, aqui também tem outro compartimento. Dá pra você colocar um monte de cacarecos aí dentro. Aqui os porta-copos. Aqui, tomada 12 volts. Tomada USB, auxiliar. É um carro, assim, que até é razoável, né? E tem bastante, bastante itens. Como eu falei, deixa algumas coisinhas a desejar. Uma das outras coisas que eu sempre achei que deixou a desejar nesse carro é o fato de ter muito plástico, né? Assim, é tudo, tudo plástico, ó. Tudo. Poderia ter um acabamento aí um pouco mais diferenciado. É, controle dos retrovisores, elétrico, claro, né? Controle dos vidros. Aqui você abre e fecha as portas por aqui. Aqui pra você rebater os retrovisores, ó. Aqui pra você impedir que as outras portas abram, o vidro abra, né? Você trava, aí só você comanda. Aqui a abertura e travamento das portas. Vamos lá mostrar pra vocês o motor. Desligar aqui o ar. Então, ó, pra desligar o carro, só apertar aqui. Ó, então aqui tá o cofre do motor. Essa é uma das partes que mais me agrada, né? Eu que gosto de sempre mexer aí nos carros, nas motos. Aí tá o cofre. É um cofre que pro mecânico trabalhar é bacana. Um cofre bem amplo. Pelo que eu posso ver aqui, o bloco do motor aí parece ser tudo de alumínio. E é isso. Aqui o reservatório de partida frio. Interessante esse carro aqui sempre tem que ter gasolina no reservatório. Porque se tiver um pouquinho mais frio o tempo, ele dá bastante trabalho pra ligar, tá? Aqui tem esse plasticão preto aqui, né? Protegendo. Até que fica bonito. Protege aqui o radiador e tal. É um cofre que dá pro mecânico se divertir bastante. Vamos dar agora uma olhada lá no porta-malas. O porta-malas também é bem... É bem espaçoso. Ó, cabe bastante coisa. Aqui minhas coisas aí de mecânica aí de funilaria e pintura. É, pra quem não assistiu, eu fiz um pequeno reparo aqui nesse carro. Aqui nessa lateralzinha. Vou deixar o link aí pra quem não assistiu depois assistir aí. E é isso aí, ó. Bem, realmente bem espaçoso. Aqui pra você fechar o carro, ó. Tem aqui essa tampa. Tem um cuidado aqui, ó, pra você colocar a sua mão. Então evita de você ficar pegando aqui na lata, né? Aqui por dentro. É um carro também bastante espaçoso, bem confortável. O banco bipartido. Aqui também tem o descanso para os braços, porta-copos. Também porta-revista dos dois lados. Aqui que é um, como se fosse um couro, uma napa, alguma coisa assim do tipo. É isso aí. Ficou faltando, acho que eu vou falar só dos pneus. Pneus 225, 55, 18. E é isso, pessoal. Esse daí, então, é o ix35. Ano 2017. Mas é basicamente o mesmo carro aí. Não tem muita diferença entre os anos. Beleza? Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude quem deseja comprar um carro desse daí. E é isso. Grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!